Oi minhas estrelas, tudo bem com vocês? Que saudade, que saudade que eu tava de vocês. Faz muito tempo que eu gravei, tem alguns vídeos que estarão sendo publicados, mas foram gravados faz muito tempo e há muito tempo que eu estou com eles prontos para publicar, mas eu fiquei um tempo ausente por conta que o Vinicius passou por uma cirurgia, eu precisei cuidar dele e resolvi ficar em stand-by guardadinha para cuidar dele mesmo. E então, hoje eu resolvi fazer aqui o vídeo, esse vídeo com certeza vai sair lá para o mês de junho porque até lá tem conteúdo pronto e é isso gente, eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje que vai ser baseado na Barbie, pois é gente, eu pensei, vou fazer uma maquiagem, tem um filme para sair lançamento logo mais mês que vem, se eu não me engano, e eu resolvi trazer uma maquiagem e look e na verdade não look completo, ou look completo, não sei, mas aí qualquer coisa eu ponho aqui ou trago depois no Reels para vocês. Que eu já entreguei inclusive lá no Instagram, mas é isso gente, então vamos para esse vídeo espero muito que vocês gostem dessa maquiagem e penteado, espero muito que vocês gostem dessa maquiagem e penteado bem Barbiezinha, porque eu tenho certeza que vai ficar top gente pelo menos eu estou tentando e vamos ver como que vai ficar essa maquiagem então eu já quero pedir para você que se inscreva, se você ainda não é inscrito deixa o like, compartilha com as pessoas que você ama, então simbora para esse tutorial que tem bastante conteúdo hoje hein. Eu vou tentar gente, deixar o vídeo pequeno não vou querer um vídeo grande, eu quero no máximo 10 a 15 minutos espero que eu consiga entregar até menos que 10 minutos mas o meu máximo é 15 minutos, se eu não conseguir ultrapassar eu entrego em um outro vídeo fazendo a parte 2 para vocês tá, mas eu acredito que eu vou conseguir tudo em um só que aí qualquer coisa eu vou cortando as partes então simbora para o vídeo gente tem muito conteúdo legal e aí você pode fazer essa maquiagem esse penteado na sua filha ou em você para estar acompanhando o filme da Barbiezinha ou é, quer dizer que a gente não pode acompanhar o filme bonita? ainda mais se você vai assistir num cinema, não é mesmo? então se para para ver esse vídeo tchum 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 tch Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto